O futebol, ele é um esporte engraçado, porque se tu para pra pensar no futebol, a gente fala de táticas, de movimentações, de mecanismos, a gente leva o jogo por um lado muito mais complexo e esse lado complexo ele realmente existe, não é uma invenção da nossa cabeça. Esse lado complexo faz parte do jogo e com a modernização do esporte, com o futebol, cada vez mais ganhando tecnologias eu acho que esse lado complexo ele vai ficar ainda mais vasto, ele vai ficar ainda mais amplo, mas a gente às vezes esquece o lado simples do jogo eu acho que é o bom de ter o Filipão no Atlético, é que você sempre vai ser lembrado desse lado simples, sempre vai ser lembrado desse lado mais, podemos dizer assim, singelo do jogo acho que é uma palavra boa para ser utilizada. O que eu quero dizer com isso tudo? O futebol, cara, é um objetivo claro, é botar a bola na rede do seu adversário e pra isso você vai ter, como eu falei, mecanismos mais complexos, mas você vai ter mecanismos mais simples e o Filipão, ele vem usando um mecanismo que eu acho que é muito interessante pra gente pensar como um todo que é o mecanismo de usar dois blocos ofensivos durante uma partida pra você ter primeiro um bloco desgastando a defesa adversária e depois um bloco pra aproveitar esse desgaste da defesa adversária a entrevista do Canóbio, que ele dá pra ESPN lá do Uruguai, não sei se é IPIC e ESPN Internacional, mas enfim, deu pra ESPN ele fala que a estratégia do Filipão é manter o zero no placar, que naturalmente as chances vão aparecer eu acho que isso ainda colabora mais com tudo que a gente vai falar nesse vídeo colabora mais com a missão do Atlético na Libertadores tudo que o Atlético conquistou até aqui e o que o Atlético ainda busca conquistar obviamente na final, na decisão contra a equipe do Flamengo então é muito interessante o que eu vou mostrar aqui, pode parecer óbvio, mas não é pode parecer, ah, o time tá precisando fazer gol, vamos substituir aqui ofensivamente não é só isso, existe ali uma questão do perfil dos jogadores em cada bloco, beleza? eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos e United Gym KTO, minhas marcas, minhas marcas parceiras que possibilitam a gente estar aqui sempre produzindo conteúdo rapaziada, tamo junto, muito, 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 muito obrigado vamos botar na tela aqui, deixa eu só me programar pra botar na tela aqui as escalações do Atlético a partir do jogo contra estudiantes na Libertadores beleza? pra não dar ruim então vamos lá, transição, pronto você tem aqui, Atlético escalado, foco no sistema ofensivo o Atlético, ele começa com o quarteto de Terence, Canobi, Coelho e Pablo o jogo contra estudiantes em casa então você tem um quarteto que você tem muita intensidade pelos lados com o Coelho e com o Canobi, jogadores que marcam, jogadores que são mais voluntariosos mais participativos durante o jogo o Pablo também acho que é um centroavante muito desse perfil de pressionar, de incomodar, de encher o saco lá na frente o Terence talvez seja o que menos faça sentido nesse cenário mas aí você vai ver a mudança a entrada do Roque, a entrada do Vitinho a entrada do Alex Santana e até mesmo do Romulo que já é o momento final do jogo qual é a mudança de perspectiva? o estudiante cansou você botou ali alguns minutos pro estudiante ser exigido ao máximo 60, 65 minutos e a partir daí você bota os jogadores mais frescos jogadores com mais capacidade de aproveitar os espaços deixados pelo estudiante aproveitar os espaços que uma defesa cansada naturalmente deixa isso é importante a gente deixar claro uma defesa cansada naturalmente vai deixar espaço e a gente sempre fala da parte física no jogo o Atlético tenta ter uma vantagem física a partir da utilização do seu elenco Alex, Vitinho, Roque e Romulo são jogadores fisicamente muito avantajados um perfil diferente daquele bloco inicial o bloco inicial eram jogadores mais participativos eram jogadores que estão ali a todo momento recompondo, pressionando, ajudando mas você ter esse respiro você ter essa possibilidade de respiro é fundamental e eu tenho a impressão que o Atlético ele utiliza muito essa zona do jogo a partir dos 65, a partir dos 70 pra construir suas vitórias pra construir suas vantagens foi assim na trajetória da Libertadores como um todo o Atlético ele vai se classificando nos momentos finais então assim, é importante a gente ter noção dessa estratégia do Filipão cansar o adversário no primeiro momento pra depois usufruir desse cansaço agora vamos ver dos estudiantes fora de casa talvez tenha sido um dos momentos mais decisivos um dos momentos mais importantes eu vou ter que me mudar de lado aqui porque agora o jogo é fora de casa, né? e a gente começa com três volantes nesse momento já que a gente joga com o Fernandinho, o Gomorra e o Alex e com alguns jogadores ali compondo o ataque com o Eide e o Canobi como sempre, Pablo então, um Coide e um Canobi pra ajudar na recomposição a gente sabia que naquele momento a gente ia ser atacado o Pablo também pra ser esse cara da bola longa a gente ia ser esse cara que vai duelar contra ou que duelou contra a zaga adversária então você já vê um perfil também de combatividade um perfil fisicamente propício pra um jogo de Libertadores a gente não vê, por exemplo, a junção de todos os fatores técnicos você percebe? você tem um cara mais técnico num lado mas aí você tem três mais físicos no outro você tem dois mais técnicos e dois mais físicos é a junção de características nesse cenário você vê o Coide como esse cara mais técnico junto a Pablo, Canobi e Santana que podem ser considerados mais físicos aí você tem a entrada de Terence, de Vitinho, de Roque e de Romo ou seja, o bloco seguinte é o bloco que foi responsável por te classificar a jogada da classificação contra estudiantes está aqui Vitor Roque, Vitinho, Terence e Romo então, assim, a gente tem que levar em consideração que o jogo, ele tem 90 minutos cada vez mais eu olho pra escalação da final da Libertadores pensando nesse cenário em um jogo de 90 minutos como esses caras vão se comportar em um jogo de 90 minutos como esses caras vão agir em um jogo de 90 minutos como esses caras eles vão ser peças fundamentais seja num primeiro momento, num primeiro bloco ou num segundo bloco e a junção de características ah, vai começar com o Roque mas começando com o Roque talvez você tenha que ter o Alex começando com o Roque talvez você tenha que ter o Canobi jogadores mais físicos mais resistentes a um confronto como esse sabe? acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar é um equilíbrio entre o bloco dos 60 minutos e o bloco dos 30 minutos finais e o bloco dos 30 minutos finais ele vem até sendo mais decisivo mas eu acho que tem uma grande responsabilidade desses 60 minutos iniciais sabe? agora a gente vai voltar para a baixada deixa eu me colocar aqui direitinho porque agora é Palmeiras e a baixada 1x0 Atlético e como é que foi esse cenário esse primeiro bloco esse 1x0 Atlético foi um momento que a gente começa recomeça com 3 volantes inclusive é um dos volantes que faz o gol Canobi, Vitinho e Roque então assim você já tem ali uma noção melhor do que você está esperando botou o Roque tem Canobi e Santana o Vitinho é um cara que eu acho que ele flutua bem entre os dois cenários o Vitinho e o Cuidio acho que ele se adapta bem durante as fases do jogo é um Vitinho que é capaz de estar num momento de defesa é um cara que desgasta é um cara que corre muito para incomodar o lateral oposto e é um Vitinho que tem muita capacidade também de ser esse cara do momento final desse momento de ataque desse momento de respiro aí você tem o Roque aqui aí quem acaba entrando nem são tantas substituições ofensivas por exemplo morre com o Terence no banco mas você tem o Cuidio entrando nos minutos finais Pablo entrando nos minutos finais e o Romulo entrando nos minutos finais nesse momento o Atlético demora mais fazer essas substituições porque tinha vantagem porque o jogo estava ali sob controle de certa forma o Atlético perde o jogador mas não sofre tanto por causa dessa perda então assim eu consigo sentir que nesse momento a vantagem ela fez um comportamento diferente mas Cuidio Pablo e Romulo tinham ali cerca de 10 minutos para buscar um contra-ataque para buscar uma jogada contra um Palmeiras que se mandava para frente e cedia espaço sabe e para terminar o momento mais decisivo da temporada que foi esse confronto contra o Palmeiras no Allens você tem calma aí deixa eu só sair aqui você tem a manutenção você tem a manutenção desse bloco que a gente viu no primeiro jogo Alex Santana Canobi e Vitinho e você tem um destaque muito grande para o bloco final você tem um destaque muito grande para o bloco final e com uma surpresa o Pedrinho o Pedrinho foi bem naquele momento vem sendo um Pedrinho muito criticado pelo jogo contra a equipe do Cuiabá mas o Pedrinho foi bem naquele momento possibilitando que o Vitinho viesse para o corredor interno sabe então é uma mudança tática também mas o comportamento do Atlético nesse cenário tinha que ser um pouquinho diferente o Atlético ele estava sendo eliminado em algum momento contra o Palmeiras então era afundar o Palmeiras se impor fisicamente se impor tecnicamente para aí sim as vantagens naturalmente surgirem sabe mas esse bloco final ele ele se destacou porque eu acho que ele pegou até o momento de relaxamento do Palmeiras era um bloco que mentalmente ele estava preparado para encarar um time que também é muito avantajado mentalmente que é a equipe do Palmeiras mas assim eu gostei muito de entender esses cenários entender esses dois jogos que existem dentro do jogo do Atlético o Antilote ele fala muito isso eu vejo muitas semelhanças entre o Filipão e o Antilote e ele diz que existem vários jogos dentro de um jogo de futebol e o Filipão ele separa bem 60 minutos 30 minutos porque contra o Flamengo não deu certo porque não deu tempo de chegar nesses 30 minutos entendeu então o desafio no final da Libertadores é chegar nesses 30 minutos finais que aí o Atlético ele é mais letal o Atlético é mais decisivo o Atlético é mais mortal nesse momento que a gente traz o jogo para o uma bola o jogo acabou a gente precisa precisa entender o momento do Furacão do Furacão no final do